Música Como anda a alimentação dos seus filhos? Hoje o Saúde da Mulher trouxe um convidado especialista em alimentação infantil para responder as nossas perguntas. Doutor Tel. Olá! Olá, doutor Tel. Muito obrigada por ter vindo. De nada. Como que é que funciona a alimentação das crianças? É comendo cores diferentes de comidas. Ah, por quê? Porque dentro delas tem soldadinhos. Ah, existem soldadinhos dentro das comidas coloridas? Sim. E eles entram no nosso corpo e o que que eles fazem? É, ajudam a gente crescer, ficar mais saudável e a gente nunca ficar com doença. Ai, que legal. Como que eu consigo esses soldadinhos? É, tipo, comendo brócolis com soldadinho verde, comendo macarrão bege, comendo tomate vermelho, comendo milho amarelo, comendo... A carne, né? A carne. A carne. Que soldadinho que é da carne? É, marrom. Marrom. Mas, como que eu faço para ter soldadinho azul? É, comendo tipo, eu comi um brócolis e milho junto, eu fico com soldadinho azul. Ah, porque mistura o verde com o amarelo, aí lá dentro faz azul, é isso? Muito legal, eu gostei. É, doutor Tel, existe algum alimento que não tenha soldadinhos? Existe? Existe. Qual é? Violito, bala, chicleta. Hum, esses não tem, mas eles são coloridos. Mas não tem. E algum doce tem soldadinho? Tem. Chocolate, porque tem leite, cacau. Ah, o chocolate tem um pouco de soldadinhos. Mas não pode comer muito, né? Por quê? Acho que daí os dentes vão ficar com muito açúcar, né? E a cari. Cari, é o nome. Cari, são bichinhos que vão lá e corroem os dentes da gente, né? Entendi. Olha, você quer deixar alguma mensagem para as crianças que estão te assistindo? Sim. Crianças, comem, peguem um prato bem colorido para a sua alimentação. Tchau. Ah, entendi. Espera um pouquinho. Então, ele está explicando que para as crianças fazerem pratos bem coloridos, que vão ter todos os soldadinhos. Por exemplo, soldadinhos da inteligência. Acho que eles estão... Marrom. Marrom no feijão, né? Soldadinhos da força. É, deixa eu lembrar... Eu acho que é do tomate. Ovo. Ah, eu do ovo, eu do ovo. E aí tem soldadinhos para fazer as contas de matemática mais rápido, soldadinhos para gripe, soldadinhos para nunca ficar doente, não é? Então, tá bom. Muito obrigada, doutor Théo, pela sua participação. Tchau. Tchau. E o que eles nos trazem? Soldados. Soldados? Soldados. Então, significa que nos alimentos tem soldados? Como eles são? Microscópios. Uhum. É, só dá para ver com o microscópio, sei lá. Ah, entendi. Mas os alimentos contêm. E como eles são? É... Eles... Eles... Quando mastiga, eles... Eles... Vão lá... É... Eles... Eles baterem contra, tipo... Tipo, eu tenho gripe, eu como... Eu como... Tipo, eu como... Eu tenho gripe, eu como macarrão. É... Eu fico com o soldado bege, amarelo, sabe? Daí... Daí o amarelo vai lá e... Vai lá e tenta matar... Ah, eles lutam. O soldado com os inimigos. Eu.... Eu sei lá...